Hoje eu vou te mostrar três aplicativos que vão acelerar o seu estudo, dobrar o seu foco e acabar de vez com a procrastinação. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te passar três aplicativos que vão ajudar com que você tire o máximo proveito das suas horas de estudo, sabe? Esses aplicativos vão te ajudar, mesmo que você já tenha tentado qualquer coisa aí de aumentar a produtividade e nunca tenha dado certo. Então, esqueça que a ideia é de ficar com aquela grande fadiga mental, porque esses aplicativos vão te ajudar a você aprender muito mais rápido e muito menos tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar o ciclo completo de como você criar um hábito muito facilmente. Também como você organizar o seu espaço de estudo e como você ser mais organizado nas suas notas, no seu estudo e no seu planejamento. E eu vou te passar três aplicativos que vão ajudar você a fazer isso no passo a passo. Então, eu sinto que o vídeo de hoje tá demais. Vambora! A primeira coisa que eu preciso te falar são os ciclos dos hábitos como o Charles Duhin conta no livro dele, The Power of Habit. O que acontece é que é muito simples o que ele tem para ensinar no livro e essas são as lições preciosas que eu vou passar para você aqui. Basicamente, a gente pode tirar três lições aí de como você criar um hábito e de como você, digamos assim, perder um hábito que você não está querendo. E o que eu chamo aqui é a técnica GRR, que significa que você vai simplesmente achar o gatilho, ou seja, aquilo que desperta em você a vontade de fazer determinadas coisas ou aquilo que... Por exemplo, se você quer perder o hábito de comer chocolate, se você ver um chocolate, esse é o gatilho. Então, se você ver o chocolate, esse é o seu gatilho. Por exemplo, se você roe unha, o hábito de colocar a unha na boca faz com que você comece a roê-la. Então, esse é o gatilho. Esse é o primeiro do GRR, esse é o G. O segundo R do ciclo dos hábitos são uma rotina. Ou seja, a partir do momento que você caiu no gatilho, ou seja, colocar a mão na boca, comer um chocolate, ou fazer qualquer outra coisa, ou procrastinar na hora que tá estudando, ver aquela notificação do celular, a partir do momento que você caiu no gatilho, o que vai acontecer é que você vai cair na sua rotina e você vai desempenhar o ciclo completo de ficar procrastinando, lendo e-mail, respondendo WhatsApp, ou comendo chocolate, ou fazendo alguma coisa, e não vai fazer a tarefa bem feita. Aí, o último R é da recompensa. Então, isso vai te dar alguma recompensa. Ou seja, você vai distrair, você vai roer a unha que você gosta, ou você vai comer o chocolate que gosta, ou seja, qualquer coisa que acabe te dando uma recompensa. Então, todos os hábitos têm um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Aqui eu vou te mostrar como que você pode hackear isso aí com uma mentalidade de cientista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu comecei a pensar durante meses quais eram os gatilhos principais de distração da maioria dos estudantes e, inclusive, das minhas distrações. E eu descobri que são alguns. E aqui eu vou mostrar pra você quais são e como você pode usar recompensas pra que você fuja desses gatilhos de procrastinação e aumente muito mais a sua produtividade com isso, criando hábitos de estudos mais regulares e muito mais poderosos e produtivos. Então, só pra você ter uma ideia, eu comecei com a mentalidade de cientista, de começar a pesquisar e ver o que dava certo pra alguns, o que dava certo pra mim, o que dava errado pra mim. Aí eu descobri alguns gatilhos, os primeiros gatilhos, que são algumas coisas que fazem com que a gente se distraie nos estudos. E daí eu desenvolvi um pequeno plano pra que você possa eliminar essa rotina, né? Então, eu fiz os três passos. Eu identifiquei o gatilho, descobri a rotina e eu vou te passar como você mudar as recompensas pra que você, então, mude a rotina. Porque se você identifica os gatilhos, elimina os gatilhos e muda as recompensas, ou seja, se você continua tendo as mesmas recompensas não caindo naquela rotina, significa que você pode melhorar a sua rotina. E aqui vai a parte da eliminação daqueles gatilhos pra que você comece a mudar a sua rotina. O primeiro passo é desligue todas as notificações, seja do celular ou do e-mail. Talvez isso seja alguma coisa pra você, ah, muito simples, todo mundo fala isso por aí. Mas, simplesmente, se você deixar o seu celular de lado, não vai adiantar. O que eu recomendo que você faça é ou coloque o celular de novo na caixa onde você comprou ele ou deixe ele longe de você pra que você não possa vê-lo. Por exemplo, eu aqui, eu comecei a ver que eu comecei a ser muito mais produtivo quando eu deixo meu celular no silencioso e deixo ele longe de mim na mesa. Ou seja, de uma parte da mesa em que eu não consigo vê-lo nem mesmo olhar se tem notificação. Eu deixo ele virado, muitas vezes ele tem a opção de ancorar, ou deixo ele virado e longe. Outra coisa é, nessa parte de tech, né, você vê seus e-mails somente duas vezes por dia. Essa é uma dica que eu peguei naquele grande livro, The 4-Hour Workweek, que eu deixei aqui aparecendo, porque esse livro é muito bom, fala sobre várias dicas de produtividade e uma das dicas de produtividade dele é responda e-mails e veja e-mails somente duas vezes no dia. Ao meio-dia e às 4 horas, porque esses são intervalos de tempo onde você provavelmente já vai ter a resposta daqueles e-mails que você mandou. Ver e-mails é alguma coisa assim, pra mim, que me distraía muito, porque às vezes eu abria um navegador pra ir pesquisar algum material ou pra ver alguma aula, alguma coisa, e eu percebia que tinha notificação ali no meu e-mail, eu já queria ir lá ver, clicar lá, e acaba vendo, mas como você faz todas as suas verificações em um período específico de tempo, e o nome desse princípio se chama batching, né, fazer todas as coisas semelhantes, tudo junto, isso acaba melhorando muito o seu desempenho. Então esse é o primeiro princípio. Elimine todas as suas distrações na hora que você está estudando. A segunda é sem notícias. Pois é, se você está estudando em um curso público que vai criar atualidade, ou vestibular, etc, geralmente você tem que ver notícias ou se atualizar, mas eu recomendo que você faça isso por último no seu dia, ou seja, quase quando você está indo pra cama, ou depois de você ter desempenhado as suas atividades de estudo e tudo. Por quê? Porque geralmente, principalmente nesse tempo complicado que a gente está vivendo agora, geralmente você vê notícia e você acaba se preocupando, e você acaba carregando coisas complexas na sua mente que podem te deixar preocupado e podem acabar fazendo com que você perca o foco. Então, a ideia de 100 notícias até o período que vai acabar, o período de estudos, é uma ótima ideia pra você primeiro desempenhar as suas funções mais difíceis pra depois ir lá assistir o jornal ou ler as notícias. Uma outra dica muito importante aqui é elimine os barulhos. E eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui em casa eu tenho um metalúrgico que trabalha na frente aqui do meu escritório onde eu trabalho, onde eu estudo. Então, é muito difícil você eliminar esse barulho, às vezes quando eu estou gravando também pode até aparecer. Mas, seja onde que você estiver, onde você mora, a quantidade de barulho que tem, você sempre pode comprar um desses aqui por uns 20 reais. E olha, depois que eu comprei esse negócio aqui, melhorou demais. Eu consigo estudar. Na verdade, eu nem estou me escutando. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Melhorou demais. Então, o que acontece é que se você elimina o barulho, isso vai ajudar com que você se concentre muito mais. O que eu tentei fazer durante muito tempo e não dá certo, a doutora Barbara Oakley diz no grande livro dela que isso não funciona, é você tentar competir com barulho com música alta. Isso não vai ajudar. Se a música estiver baixa, se é um lo-fi, uma música clássica, alguma coisa assim, que aumenta as suas ondas gama e alfa, isso vai ajudar você a estudar, sim. Mas agora, a música muito alta para competir com barulho faz com que você perca um pouco de concentração e não consiga se concentrar direito no estudo. Então, a ideia de você usar esses abafadores aí que você pode comprar em qualquer dessas lojas aí de EPI de segurança que deve ter aí na sua cidade, isso aí vai te ajudar demais. Outra coisa que o Dr. Charles Duhem fala no livro dele é você escolher um horário e um lugar fixos. E por que isso é importante? Simplesmente porque se você escolhe um horário e um lugar fixo, o seu cérebro, ele começa a se acostumar com essa ideia. Sabe por quê? Porque nada, nada no mundo, acontece fora de um espaço e do tempo. Então, essa na verdade é também uma técnica de memorização, mas isso eu deixo para um outro vídeo que eu falo aqui no canal, vou deixar aqui recomendado para você, que é como você memorizar até 100 artigos de leis de uma maneira muito simples e muito fácil. A galera está amando. Mas, falando nisso, nessa ideia de espaço e tempo, se você escolhe um espaço e um tempo fixos para você ter o seu estudo, para você estudar, isso vai te ajudar muito a você criar os hábitos. Você não precisa sempre estudar no mesmo espaço, é até recomendado que não estude sempre, mas ter o hábito de estudar sempre num espaço é bom. E o que isso quer dizer? Escolha um lugar com que você cria os hábitos de estudar lá e quando você está com alguma dificuldade, você vai estudar em outro lugar, porque isso é a participação e o uso de um princípio de estudar que se chama interleaving. E eu tenho um outro, um outro vídeo falando sobre esse princípio que eu vou deixar aqui recomendado aí para você. Mas agora vamos lá falar daqueles apps e como esses apps vão te ajudar. A você ser uma pessoa muito mais focada, a você ser uma pessoa muito mais organizada nas suas notas e você ter um planejamento de estudos vencedor. Vamos embora! Bom, o primeiro app que eu quero recomendar para você é o Forrest. E o Forrest é um app inacreditável que eu descobri há um tempo e ele nada mais é do que um modo que você tem para aplicar a técnica do Pomodoro. Eu já falei sobre a técnica do Pomodoro aqui, mas Pomodoro em italiano quer dizer tomate, tomate daqueles cronômetros. Então o que acontece? Você regula 27 minutos, essa é a técnica do Pomodoro, você regula 27 minutos num cronômetro, você estuda durante 27 minutos, descansa durante os 5 e depois estuda de novo e depois estuda de novo e estuda de novo umas 4 vezes. No total vai dar mais de 2 horas de estudo totalmente focado em períodos de 27 minutos picados. pense só qual foi a última vez que você conseguiu focar, realmente focar, estudar muito focado. Qual foi a última vez que você conseguiu estudar totalmente focado assim durante mais de 2 horas sem perder, sem ficar cansado, sem ficar olhando distração, sem mexer em meio e etc. Essa técnica do Pomodoro é realmente muito boa e é cientificamente comprovada que funciona. E o app Forrest ajuda que essa técnica do Pomodoro seja cada vez mais melhorada porque ela transforma a técnica do Pomodoro em uma espécie de jogo, em que a plantinha vai crescendo como você pode ver aí e a plantinha vai crescendo e toda vez que você mexe no celular ou tem alguma distração assim a plantinha morre ou seca ou faz alguma coisa. Mas se você simplesmente fica focado naquilo que você está fazendo e não deixa de fazer aquilo então a plantinha se torna uma árvore e te ajuda a você ver o seu progresso como você está realmente focado. A ideia de você em inglês se chama time in time out de você ter o tempo de entrada o tempo de saída da sua atividade é muito bom e vai te ajudar demais. O Forrest é sensacional e eu tenho certeza que é um app que vai te ajudar demais. Agora eu quero te falar sobre o Notion um aplicativo que vai ajudar com que você tenha notas muito mais organizadas. Bom, antes de eu falar do Notion espero que se você tenha gostado desse vídeo se ele gerou valor para você por favor curte aí e não se esquece de se inscrever aí no meu canal. Bom, o Notion é um aplicativo em que você pode escrever notas escrever post de blog organizar suas tarefas os seus hábitos as suas listas de leitura bom, tudo. Ele é um aplicativo pensado para te tornar uma pessoa muito mais produtiva porque ele coloca tudo dentro dele desde tabelas até visualizações de calendário tudo. Você pode fazer tudo lá e eu recentemente tenho usado o Notion para usar um sistema de notação chamado sistema de notação de Cornell e o sistema de notação de Cornell é um ótimo sistema para que você seja muito mais organizado e estude muito mais relembrando de muito mais matéria em muito menos tempo. Eu vou deixar o vídeo que eu falo sobre o sistema de Cornell e como usar o Notion para usar o sistema de notação de Cornell. Eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui em cima para que você dê uma olhada mais. Certamente eu recomendo do Notion. Por último eu quero te recomendar não é especificamente um aplicativo mas sim um modo de você usar uma aplicação que tem aí tanto para computador celular etc que é o Google Sheets ou seja as planilhas do Google e como você pode usar porque você pode baixar como um aplicativo no seu celular as planilhas do Google e como você pode usar ele para fazer aquilo que eu chamei de plano de estudos retrospectivo ou calendário de estudos retrospectivo que é o modo que você está vendo aqui de como você pode acompanhar o seu progresso nas matérias que você está estudando isso ajuda muito no planejamento porque ao invés de você pensar no futuro provavelmente você já deve ter feito um plano de estudos que você deixou jogado por aí desse jeito eu quero estudar por exemplo eu quero estudar na terça na quarta e na quinta direito constitucional por exemplo só que na terça eu vou ter um problema tenho uma interrupção tenho que ir no hospital minha avó está doente alguma coisa assim e uma matéria já fica de fora e daí as outras matérias você acaba tentando reajustar ou não ajusta e acaba avançando mais em uma e menos em outra eu nunca gostei muito dessa ideia de você tentar pensar no futuro isso nunca adiantou para mim mas esse modo aqui que você está vendo é um modo de você pensar olhando o passado ou seja você simplesmente começa a estudar e você vai marcando então você coloca as matérias ali no cantinho e você vai marcando os dias que você realmente estudou e daí depois na sua próxima sessão de estudos você simplesmente olha as datas e olha bom, isso aqui faz tempo que eu não estudo isso aqui com as colorações que você vai usar para você mesmo ah, isso aqui eu estudei faz um pouco de tempo mas eu fui muito pior nessa matéria do que eu fui nessa então eu vou voltar a estudar essa matéria então assim você pode ir ajustando o seu estudo com base naquilo que você sabe e não com base no tempo então é um modo de você programar o seu estudo pensando na matéria e não pensando no tempo né, então você olha ali as suas colorações os seus dias e você vai ajustando e eventualmente tudo como você pode ver aí eventualmente tudo vai se tornando verde né, o seu nível de conhecimento o seu nível das coisas que você realmente está aprendendo então nunca se esqueça o ciclo do hábito é o GRR você tem um gatilho você entra numa rotina e você acaba tendo uma recompensa eu te mostrei aqui como você eliminar todos os gatilhos principais de um estudante que é o barulho etc a parte do ambiente de estudos e como você mudar as suas recompensas ou seja estudando mais sendo muito mais produtivo com alguns aplicativos agora eu preciso te falar que se você quiser aprender muito mais e aprender qualquer coisa em muito menos tempo recentemente eu escrevi um pequeno ebook chamado Aprendizado Insano 5 Estratégias para você aprender qualquer coisa em muito menos tempo e eu deixei esse ebookzinho aí no primeiro link aí da descrição e espero que você dê uma olhada se aprender alguma coisa muito mais rápido é algo que gera valor para você porque eu acredito que os nossos sonhos estão sempre a um conhecimento de distância ou seja tudo que a gente quer chegar tudo que a gente quer alcançar está a um conhecimento de distância você precisa conhecer e aprender alguma coisa para você de fato chegar lá desde empreendedorismo até idiomas e esse livro fala sobre isso bom esse foi o vídeo de hoje eu fico por aqui eu sou Eli e que Deus te abençoe e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri